Música Talve rapaziada, beleza, Cristian DML na área, trazendo aí mais um episódio da nossa série Barra Bonita Rapaziada Bom, eu estou aqui terminando de finalizar aqui o aumento da área aqui Aumentei bastante aqui, eu vou mostrar para vocês Vou terminar aqui, puxar um pouco aqui Vou puxar um pouco aqui para nivelar melhor aqui Aqui ficou meio ruim de trabalhar Minha nossa Fiquei muito rápido ali Bom, acho que praticamente já está bem melhor do que estava Vou mostrar para vocês aqui Como é que ficou, vou deixar o trator aqui Eita, que aqui ficou um calom Deixei muita terra ali Depois eu vou ali arrumar aquele pedaço ali Mostrar para vocês ali Olha como é que ficou agora, eu peguei desde aqui, aumentei desde aqui Deixei aqui mais largo porque a carreta estava aqui antes e mal passava uma outra aqui do lado Então eu alarguei mais aqui, comi uma boa parte da lavoura Subi aqui em cima para poder fazer a volta Olha aí, agora ficou melhor Agora ficou melhor E aqui também Aqui também Eita, que eu fiquei uns três dias trabalhando nisso aqui, direto Trabalhando nisso aqui Comendo o barranco aqui Antes era aqui assim Era aqui nessa sombra Olha o tanto de lavoura que se foi para lá Olha aí Agora a lavoura já está aqui Olha aí Já está bem pertinho Daqui Olha o tanto de lavoura que já foi perdido Imagina que essa lavoura era mais do que o galpão lá Foi muita lavoura já perdida aqui E aí o meu tio vem dizer que se eu quiser plantar o ano que vem Eu posso plantar aqui que ele não me cobra renda Ai, ai Mas está bom, ano que vem a gente vê Lógico, né Olha o tanto que eu gastei de óleo aqui Porque daí o óleo aqui foi mel, né Que eu gastei aqui para arrumar isso aqui Lógico, né Que nem eles falaram Eles não vão me cobrar a secagem Eles vão sempre tentar fazer o melhor preço para mim E tudo mais, né Que nem para muitas pessoas ali Eles dão ali um prazo para pagar de uma semana Para mim eles falaram que vão sempre tentar pagar na hora E tudo mais, né Mas Tudo é um gasto que a gente tem que ter agora, né Aqui eu ampliei bastante também Vim cá adiante Ampliei bastante Essa aqui já é a segunda carga de lenha Que é aquela primeira que estava no reboque A gente já gastou A gente já secou, né Passemos pela peneira aqui A canola, aquela Porque aquela canola, na verdade, ela só cruzou, né Porque ela estava praticamente limpinha, limpinha, né Mas Já entrou Já entrou Lá daquela cooperativa Eles não conseguiram esvaziar todo o silo lá Porque aqui no nosso silo aqui A gente praticamente enchemos Olha, estamos com os dois silos cheios Da canola deles lá E aí o que o pai e o tio resolveram Eles arrendaram o silo para ele estar guardando a canola Então aqui é a canola deles só O pai está com uma carga ali, né Aqui, ó Que eu vou esvaziar o caminhão depois O pai e o tio não estão em casa Foram Para variar, eles foram Dar uma olhada Num trator para comprar Eles falaram que de repente vão precisar De ter um trator deles Um reboquinho Para eles ficarem trazendo lenha para cá Então, para mim, até é uma boa Que eles compram um trator Porque eles não vão usar toda hora E não vão precisar do meu Daí eles estão pesquisando aí Uns tratorzinhos Pequenininhos Simples Baratinho aí Para estar trazendo Para estar trabalhando aqui Essa lenha aí A gente trouxe agora Porque essa canola aqui Ela é uma canola Até já vou esvaziando ali A caçamba ali Vamos ligar ela aqui Para ir fazendo o ar Essa canola já é da safra Desse ano já Eles já é dessa safra Desse ano Eles já estão colhendo Lá na região deles Os primeiros produtores E eles não querem misturar A canola nova Com a antiga Que eles ainda têm Eles falaram que tem Um pouco menos de meio silo Só que eles não querem Largar essa nova Por cima daquela Então eles querem vender Para lá E aí o que eles fizeram Eles pagaram O pai E pro tio Eles vão trazer Essa carga aqui E mais uma Que eu acho que vai dar Lá da canola Que eles têm para trazer E aí eles vão Secar aqui Só que eles vão secar E aí a gente vai botar O outro coxo Vou mostrar aí Depois para vocês Vamos botar o outro coxo Ali debaixo E a canola Seca Já vai entrar Direto no outro coxo Não vai nem cair no silo Porque o silo Já encheu E aí eles vão levar Para eles poderem Vender Direto já Não vai nem ficar aqui Aquela canola Porque a gente não tem Espaço aqui Para estar deixando a canola Tem que ligar aqui As peneiras Coisa aqui já Porque essa Essa canola aqui Ela não está 100% limpa Essa daqui Ela vem da lavoura Com essa daqui A gente tem que Passar pelo secador E tudo mais Aí ó Essa aí tem que Passar pelo secador Ali Limpar ela direitinho Tem uma lenha Que a gente já deixou De reserva aqui Que causa de chover Esse né Aí não precisar Ir na chuva Lá buscar Aí ó Aí o que Que o pai e o tio Estão pensando Aqui na moega Cabe quase Duas caçambas Dessa Aí dali Ó Como o pai Vai ter que ir lá Buscar Mais uma carga E as bazucas Deles lá Já estão cheias A gente vai botar Essa outra caçamba Aqui fora Nós vamos deixar Essa outra caçamba Aqui ó O outro coxa Aqui E aí eles vão lá E vão Buscar mais uma carga Pra vir aqui Secar Deixa eu botar O caminhão Pra fora lá Eu tenho que ir ali Depois ligar Tudo as coisas ali Porque agora Nesses últimos dias Aí eu tô trabalhando Aqui Eu vou só ligar ali As As peneiras As coisas E vou lá fazer O meu serviço Vou deixar tudo ligado Vou deixar tudo ligado Já vamos ligar Aqui as peneiras Ligar o secador E agora Vamos lá fazer O meu serviço Se deixa ali Trabalhando A samba Vou deixar ali mesmo Não tem Por que a gente Guardar ela agora Porque logo logo Aí Logo logo É meio dia O pai e o tio Já vão estar em casa E aí eles mesmo Já Já arrumam Aquilo dali Bom Vamos lá então Vamos lá Ó rapaziada O que que tem Pra gente fazer Hoje Eu Tenho que botar Um fungicida Lá na minha veia E de repente Eu vou ter que botar Um fungicida Lá no No sorgo É o que provavelmente Eu vou fazer Eu tava olhando Na veia Eu sou obrigado A botar Obrigado mesmo A botar Manobrar aqui Vou deixar essa O brabo é que eu vou ter que Destrocar esses pneus De novo Eu vou ter que pegar Botar aqui o trator De novo Nos topos E trocar esses pneus Dele Ah antes Deixa eu mostrar Uma outra coisa Pra vocês Ah eu não vou correndo Até lá o pai Eu vou pegar a bicicleta Aqui pra ir lá Lá no Lá no tio Quer dizer Pegar a bike zona Aqui Eu vou ir lá Pra mostrar uma coisa Pra vocês Quem lembra Que eu havia comentado Né Que o tio queria vender Um Umas leitoas Que ele queria ficar Tudo só com os porcos Aqueles pretos De banha Que ele gosta Bom O tio conseguiu Já vendeu As três leitoas E aí ele foi lá E comprou Um marronzão Mas ah Pensa num Porcão graúdo Cara Agora logo logo ali Vai ter uma leitoada Ali O marronzão Já chegou Já cobrindo Umas leitoas Ali Mostrar ali Pra vocês Rapaz De céu Estou pra comprar Uma moto Pra mim Olha o rebocão Do tio ali Esse aqui Ele já comprou Outro Ah Ele comprou Outro Mas igualzinho Que ele tinha Olha aí Olha O que ele tinha Era usado Esse aí Tá novinho Mesma cor Igualzinho Que ele tinha Cara Pra carregar lenha Antes Olha aí Olha Por isso Que eles Querem ir lá Comprar O trator Mesmo Olha aí Mostra aí O porcão Olha aí Olha aí O porcão É esse aí O bicha O dono Da Da leitoada Bem mansinho Ele é Bem mansinho Aí Olha aí Por conzão Já cobriu Já cobriu Já as três Leito Logo logo Vai ter Uma leitoada Olha aí Olha o reboque Por isso Que eles estavam Falando Olha a lenhazinha Guardada O fogão Aqueles restos De lenha Levaram um pouco Lá pro voo Também Botar no fogão Por isso Que eles querem Comprar o trator Eles já compraram O reboque A cooperativa Ela já Antecipou Praticamente Metade Do valor Sabe Do depósito Aqui Eles falaram Que eles vão dar Metade do valor Do depósito E aí Quando eles Tirar A canola Daqui Que eles Vender A canola Aí eles vão pagar A outra Metade Da Da parcela Ali né De ter alugado O silo Pra depósito O pai E o tio Já apertaram Eles Porque logo Logo A gente Começa A colher Aqui também Então eles Falaram O pai E o tio Deram prazo De No máximo Um mês Pra ele Estar tirando Tudo dali E essa Canola Que eles Descarregaram Hoje E a outra Carga Que eles vão Buscar Estas Daí Essas Daí Eles vão Pagar A vista Essa daí A vista É pra sete Dias Eles vão Pegar E vão Entrega Hoje A canola Aí eles Vão Vender Eles vão Receber Lá da Cooperativa Deles E vão Pagar O pai E o tio Então Praticamente O serviço Vai ser Esse Daí Bom Outra coisa Rapaziada Eu tava Vendo Conversando Com um amigo Meu Eu acho Que eu vou Acabar Negociando Uma dessas Semeadeiras Aqui Eu tava Conversando Com ele E Quem lembra Que eu falei Que eu tenho Ainda Um pouco De dinheiro Guardado Eu tenho Dinheiro Eu tava Guardando Pra comprar Uma pantadeira E No próximo Episódio Eu acho Que eu vou Tá indo Lá olhar Essa plantadeira E eu já Vou olhar A semeadeira Vou comprar Uma semeadeira Pra semear A lanço E Essa minha Aqui Eu tava Conversando Com um cara Lá Ele acha Que foi a Minha semeadeira Que ela já Não tá Mais aquelas Coisas Que quando Dá um vento Ela não tem Aquela pressão Pra tirar A semente Com força Ou é Papo de vendedor Também né E aí Eu vou Ter que Vou comprar Uma outra Semadeira Vou Vou dar Aquela No negócio E vou Comprar Outra E essa Aqui é A nossa Plantadeirinha Que o vô Deu pra Nós Essa é Nossa Plantadeirinha Provavelmente Se o pai E o tio Comprar Um outro Tratorzinho Pequeno Vou botar As duas Plantadeiras Quando eu Quando eu Plantar O milho E a Soja Vou botar As duas Porque essa Plantadeira Que eu Não vou Vender Porque eu Não gosto De vender Presente Dos outros É um Presente Do vô E aí Esse aqui É que nem Aquelas Outras Ferramentas Que o vô Deu pra Nós Que estão Ali Embaixo Né Aquelas Outras Ferramentas Ali Que nem Se tu For Ver A roçadeira O vô Deu pra Nós A plane O vô Deu pra Nós Tem o Arado Que tá Na casa Dele Tem a Grade Que tá Na casa Dele Então Essas Coisas Aí Eu não Gosto De vender Né Nem Que fique Parado E Pro Resto Da Vida Então Essas Coisas Que eu Não Vou Vender Vou Aparecer Mesmo Um Dia Que o vô Descanso Em paz Aí O peso Na consciência É menor E a gente Briqueia Ela Pensa Numa Plantadeirinha Que planta Bem Eu gosto Essa plantadeirinha Ela planta Bem direitinho Bem boazinha Mesmo Essa plantadeirinha Eu gosto De trabalhar Com ela Só que Ela rende Pouco Serviço Então Por isso Que a gente Tá Procurando Uma Plantadeira Maior Então No próximo Episódio Eu vou Tá Indo Lá Olhar Essa Plantadeira Vou Tá Indo Olhar A Semeadeira E Também Nós Vamos Tá Aí Botando Um Pungicida Lá Na Aveia Rapaziada Beleza Rapaziada Vamos Deixar Aí A Hashtag De Hoje Vamos Deixar Aqui Em homenagem Ao vô Vamos Chegar Aqui Nessa Plantadeira Aqui Vamos Chegar Aqui Vamos Deixar Aí Hashtag Plantadeira Do vô Em homenagem Ao vô Que o vô Nesses últimos Dias Ele andou Meio ruim De saúde A idade Ele não pode Nem sair Muito De casa Tá Meio gripado Então Em homenagem Ao vô Vamos Deixar Aí Hashtag Plantadeira Do vô Em homenagem Ao vô Beleza Rapaziada Muito Obrigado Por Quem Tá Assistindo Nossos Episódios Obrigado Por Quem Tá Deixando As Hashtags Quem Tá Deixando Like Obrigado Mesmo Por Toda Força E O Apoio É Isso Rapaziada Eu sou Christian Da ML Modin Espero Vocês No Próximo Vídeo O Life E Eu WEEE